Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos no quadro Pais, Mães, Filhos, Como Lidar? E vamos falar sobre um tema muito interessante, pedido pelos nossos seguidores, amigos que nos acompanham, que é a indisciplina. A indisciplina tem muitos aspectos sobre os quais a gente pode abordar. Em primeiro lugar, a gente pode abordar o aspecto mais conhecido, normalmente, o que mais acontece com maior frequência, que é da criança, que não consegue se submeter às regras, aos contornos, aos limites, aos ajustes, às intervenções que são feitas pelos cuidadores ou pelos pais. Sobre isso, a gente precisa entender esse ego se estruturando e a personalidade desse sujeito se formando, o grau de autoridade que é estabelecido dos cuidadores em relação à criança, o que a dinâmica familiar faz com que a criança subentenda sobre as ordens, determinações de determinado indivíduo. Por que eu estou dizendo isso? Dentro da própria estrutura familiar, alguns indivíduos podem ser desautorizados por outros, de modo imperceptível, mas que é absorvido pela criança. Então, o discurso daquele já fica barrado. Por exemplo, pense no caso de uma criança que mora com a avó e com os pais. E quando a mãe ou o pai estão presentes, a criança se submete à autoridade dos pais e faz exatamente aquilo que eles determinaram. Pense, por exemplo, no cronograma de atividades durante o dia. Aí, quando os pais estão ausentes, essa criança recorre ao seu cuidador presente, que é a avó. Vamos imaginar que os pais, nessa configuração, autorizaram a avó a ser a responsável pela criança na ausência dos pais. E vamos dizer que essa avó, até por conta de características particulares, peculiares, não queira ou acha que é muito exagerado, que é muito exigente, aqueles contornos, digamos assim, que os pais colocam. E ela opta por uma flexibilidade maior. A criança vai aprendendo que com os pais as regras funcionam. Com a avó, há uma possibilidade de diálogo, de tentar buscar saídas, furos para essas regras, que para ela, em relação ao princípio do prazer, é muito mais interessante. Então, passa a preferir a companhia da avó em relação à companhia dos pais, e até colocar isso num discurso argumentativo. Mas porque você está agindo assim, se com a minha avó, ocorre de modo diferente. Ou então, pense num outro caso. Numa mesma configuração de pais, pai, mãe e avó, convivendo com uma criança. Mas a avó, ao invés de maleável, é rígida. E a criança, quando quer alguma coisa, e a avó mais exigente que os pais não libera, ela manda uma mensagem de texto para os pais, ou liga, ou qualquer outra coisa, para tentar obter uma concessão. Vamos pensar, por exemplo, que a mãe, ela é mais maleável, sendo que a autoridade, naquele momento, é da avó. Se a mãe concede, ou porque está muito ocupada com o trabalho, não pode dar atenção para dispensar logo aquela demanda, isso acaba afetando a autoridade da avó. Então, essa dinâmica relacional, ela é construída pela participação e atuação desses personagens. Então, muitas vezes, a indisciplina não é porque a criança é opositivo desafiadora, não respeita regras, é insubordinada, não se submete ao regime de consequência, simplesmente não quer fazer, não tem jeito, é problemático, é difícil. Às vezes, é um problema do sistema, do modelo adotado e da inter-relação desses sujeitos entre si. Então, é super interessante a gente pensar sobre isso, porque a infância é reflexo desses adultos que convivem com essa criança. É lógico que quando a gente pensa na indisciplina e sobre a pertinência desses contornos ou desses limites, é sempre importante e a maioria de nós entendemos a razão disso. As crianças, elas precisam de alguém que as direcione, não necessariamente que seja uma educação, me desculpem, os militares, mas uma educação muito coercitiva, punitiva, rigorosa, em cima da linha, né? Mas que haja algum mecanismo de retroalimentação, de feedback. O que eu quero dizer? Um regime de consequências, positivo e negativo, para que eu consiga ensinar a criança, pela prática, a autorresponsabilizar-se pelas suas decisões e pelas vezes que ela decide romper com os limites que foram previamente estabelecidos. Então, isso é importante porque muitas vezes os pais têm medo dos filhos, têm receio de dizer não, ou porque vai frustrar, ou porque vai causar um trauma, que eles pensam ser irreversível, ou porque a criança já demanda atenção, já é muito carente, e por culpa desejam que a experiência com a criança não seja tão negativa, autodepreciativa, pesada, se torne mais leve. Então, acha que pode compensar com esses agrados, esse prazer, os desejos realizados da criança. Só que essas consequências, quando a criança sai fora dos limites traçados, é importante para que a gente ensine que a autonomia, a liberdade, cobram um preço. Que a gente precisa sustentar aquilo que a gente deseja. E que não dá para permanecer nessa infância, que na fase adulta, se persistir, se torna uma infância psicológica, simplesmente com um comportamento insubordinado, querendo se livrar de todas as amarras que a cultura nos oferece. Porque essa criança de hoje, amanhã, se tornará um adulto, que fará parte de um time na sua empresa, que integrará uma comunidade como um de seus membros, que terá direitos e deveres. Que precisará assumir a responsabilidade pelos seus atos. Então, esse comportamento opositivo e resistente, no mínimo, vão causar muito sofrimento psíquico para essa criança. Por isso, é um ato de amor, é um gesto de cuidado, ter essa interposição do poder limitado, para que seja possível que mais tarde ela introjete essa consciência moral. Só que quando a gente fala sobre disciplina, há também o outro lado. E esse outro lado é trazido por uma reflexão preciosa de Sandov Ferenczi, entre 1927 e 1929. É muito interessante, porque Ferenczi vai dizer sobre o excesso da rigidez, o excesso da disciplina. Tudo tem a sua dose. A depender da compreensão psíquica da criança, o excesso de disciplina é traumatizante. Então, a gente também precisa se perguntar com que criança a gente está lidando. Então, uma das coisas que Ferenczi vai dizer, por exemplo, é que a criança que se põe a falar e dar sábios conselhos aos pais, aos outros adultos, representa, na verdade, uma parte do seu ego precocemente desenvolvido, que tem por tarefa socorrer essa criança desamparada. E que esse processo é como o da fruta que amadurece precocemente quando bicada por pássaros. Muitas vezes a gente acha isso lindo. A criança que se autorresponsabiliza, que amadurece muito rápido, que tem um senso de cuidado em relação com os outros, o absurdo. E aqui eu estou falando dos exageros, não estou dizendo das crianças que amam os animais, das crianças que falam em preservação da natureza, nada disso. Eu estou falando das crianças que precisam suportar um fardo, por exemplo, de adular os irmãos para não prejudicar-lhes a existência. como se ela assumisse a responsabilidade pela felicidade dos outros, pelo bem-estar e pelo equilíbrio da família, para papai e mamãe não ficarem excessivamente chateados, porque já são muito cansados e estão muito afadigados com o seu trabalho. E ela não pode direcionar mais demandas aos pais. Isso é patológico. E a gente às vezes acha lindo, nossa, mas que criança madura. Mas isso cobra um preço, porque não é natural para aquela idade. E a criança que sofre, por exemplo, violência psicológica por excesso de rigidez, vive em um estado de confusão, tornando-se ao mesmo tempo inocente e culpada. E essa culpa é originada pela identificação com o agressor culpado. Esse processo de identificação é um dos processos de laço afetivo mais iniciais, de primícias do psiquismo humano. Então, a violência moral e o rigor excessivo, inadequado, da educação, com certeza são acionadores de traumas infantis. Então, às vezes, a gente acha que é uma criança amadurecida, mas, na verdade, é uma criança adestrada, controlada, cheia de fardos difíceis para carregar, com uma idade tão tenra. E esses pais, que por vezes exercem esse poder superlativo sobre o indivíduo de controle, o fazem para que ele se comporte com uma extensão do desejo dele, da criança socialmente benquista, da criança admirável, da criança que é filha de fulano de tal que a educou muito bem, a ponto dela ser tão madura, tão responsável e tão distante do paradigma de espontaneidade infantil que a gente poderia empreender. Então, a questão da disciplina sempre é uma questão que passa por um atravessamento do equilíbrio. é importante que a gente tenha noção dos impactos das nossas ações com respeito a esse psiquismo que está em desenvolvimento, entendendo que cada um terá as suas particularidades e necessidades específicas. Então, é isso. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, esse é o meu canal no YouTube e hoje nós gravamos esse vídeo no quadro Pais, Mães, Filhos, Como Lidar Sobre Indisciplina. Te vejo na próxima. Tchau. 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 Tchau.